Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Arkin, galera, bem-vindos de volta a nossa campanha jogando com a Alcia, nós somos o Duke Ernest da Alcia, que tem 34 anos, o cara já mais que dobrou a quantidade de território que ele tem, tá galera? E nós estamos em possibilidade única aqui de declarar guerra de novo, nós vamos fazer isso, let's go baby, nós vamos declarar guerra agora no Príncipe Arquibishop Gerpart of Salzburg, tá? Por um territóriozinho aqui apenas, eu quero conquistar, eu tava conversando aqui com a galera da live, isso que tá sendo gravado ao vivo, tá galera? Que eu quero tentar fundar o reino da Bavária, fundar o reino da Bavária vai me dar muitos pontos aqui. Antes, galera, eu quero mostrar uma coisa pra vocês, vocês se lembram que lá, quem é jogador de Cruzeiro Kings 2 pelo menos, você conseguia vir aqui no cara da Boêmia, por exemplo, Olhar quem tava na corte dele aqui, achar uma pessoa legal lá, você fala, nossa, esse cara aqui, cadê? Sei lá, alguém sem título, vai Alguém sem título, por favor Todo mundo aqui é Duke, pô Aqui, sei lá, esse... Velho, todo mundo aqui é Duke? Ah não, é West, West, West Desfarça, tá Sei lá, esse cara aqui é legal Esse cara aqui é legal porque ele tem uns títulos aqui, não é o caso, tá? Isso é lowborn e whatever Mas esse cara aqui é legal, era outro cara Esse cara aqui é legal, ele tem uns títulos aqui bacana e tal, então vamos convidar pra nossa corte Galera, convidar pra corte agora é simplesmente possível, tá? De Base Relutants você já tem lá de cara menos 50, tá? Menos 50, é impossível Você não consegue convidar mais pra corte, não funciona assim mais, tá? O que você tem que fazer é o seguinte Você tem a sua própria corte, você tem os convidados sempre da sua corte E alguns convidados podem ser mais interessantes que outros Por exemplo, meus convidados aqui, tem esse cara aqui que não tem nada, não tem nada interessante Inclusive, quando o cara é interessante, fica escrito aqui, ó Outstanding Fighter, tá vendo? Ele tem 21 de prowess, tá? Esse cara aqui provavelmente daria um excelente knight Mas pra que eu contrate o serviço dele, ele gastaria 50 de ouro, tá? Então agora tem esse esquema aqui dentro do jogo, tá? Prowess, prowess E basicamente é isso, acabou meus convidados Então agora é desse jeito que funciona E se você quiser sumonar pessoas que tem claims no seu reino Você tem que fazer invite claim mates E que você gasta muito prestígio pra fazer isso Por isso que eu disse, galera, de novo, e vou repetir aqui Prestígio é extremamente necessário nesse jogo Você tem que tomar muito cuidado com a quantidade de prestígio que você tá gastando nesse jogo Lança Brava em Veneza Vou jogar um Civ 6 Falou, capa, obrigado pela sua participação, meu querido Tamo junto Então, agora é hora de declarar a guerra em Salzburg Nós vamos declarar essa guerra aqui Eu vou pegar só isso aqui Eu acho que ele não pode chamar aliados Eu espero que ele não possa, pelo menos Então, vou declarar essa guerra aqui Esse negócio aqui, esse rally point Eu vou colocar até aqui perto, eu acho que é mais próximo Acho que dá na mesma, né, galera? Geralmente acho que dá na mesma Vamos sumonar nossos exércitos aqui Let's go, baby E vamos invadir essa região aqui Quem que tá aqui liderando esse exército? Esse cara com 22 Acho que tem um cara melhor que esse vassalo aqui Vou deixar ele liderando que ele é um pouco melhor 1500 regimentos, galera, muita coisa Acho... É, nós vamos conseguir esse primeiro combate aqui Isso é maravilhoso Deixa eu ver se alguém entrou do lado dele Não entrou Maravilhoso Não vou sumonar meus aliados Não acho necessário Posso deixar meus aliados quietinhos lá Vamos simplesmente declarar essa guerra aqui Vamos fazer nossa cinge, é isso Repara como nós estamos apanhando aqui, galera Porque quando você luta num terreno que não é seu Você ganha uma penalidade Eu queria me lembrar onde eu vi isso Será que é aqui? Tô... Counter it Acho que é exatamente aqui Enfim, você dá menos dano quando isso acontece Então nós já batemos no cara Deixa eu ver se eu capturoi alguém Posso declarar guerra em você? Não, eventualmente eu vou declarar Não agora Posso chamar meus aliados Não me interessa Posso chamar a Condesa aqui pra atrapalhar eles Mas também não vou chamar não Deixa essas coisas aqui acontecerem Preciso de dinheiro, galera Dinheiro nesse jogo é extremamente importante Já comentei isso algumas vezes, né Vamos fazer nossa cigezinha ali Eu já ganhei uma batalha 15% de World Score Vou fazer uma cigezinha ali no lugar principal E provavelmente Talvez com mais uma cige ele já se entregue Eu não preciso batalhar mais agora Esse é o ponto Ele provavelmente vai fazer uma volta aqui Tentar fazer uma cige, coisas desse tipo Mas a minha cige tá bem rápida aqui, ó 1.6 Porque nós temos nossas catapultas, né Cige Weapons Não ter Cige Weapons, galera É tipo horrível Nunca faça cige sem cige Weapons É a primeira coisa que você tem que adquirir aqui dentro do jogo Toma, guys Ok 84% É, vai ser mais uma cigezinha Vai tá ok Isso aqui tem... É um forte nível 4 Aqui não vale a pena fazer cige, não É um forte nível 2 Vamos fazer cige aqui que vai ser mais rápido Ok, cadê os caras? Estão lá embaixo, né? Tudo bem Confere depois a regra de sucessão Cara, regra de sucessão Vou mostrar pra você aqui Eu acho que tá... Aqui Regra de sucessão é sempre Confederate Partition Você não consegue mudar Tá? Você não consegue mudar É, todo mundo erda igualmente Tá vendo? Todo mundo erda igualmente É tipo... É horrível Regra de sucessão é horrível E você não consegue mudar Enquanto... Ah, dá pra mudar pra partição Custa 500 de prestígio Tá aí que é uma coisa que eu não sabia Mas basicamente você não consegue mudar Enquanto você não adquirir lá Crown Authority 4 E passar algumas tecnologias Pra conseguir fazer isso Se não me engano Deixa eu até olhar aqui Aqui, ó Hereditary Hall Lá em Civic Eu preciso passar essa tecnologia aqui Pra que eu consiga abrir Ah... O que é isso? Só um herdeiro Você, ok Teve um filho com ela? Não, what? Ah, what? O que você quer? Eles vão se tornar amigos? Eu vou ganhar 75 de prestígio E o Leopoldo também vai ganhar 75 de prestígio É, deixa ele se definir aí E vamos ganhar o prestígio Só cliquei naquilo ali Porque eu quero prestígio, galera De verdade Aquela círita ali já tá acontecendo O cara tá andando pra lá e pra cá Ele vai perder essa guerra Não tem... Tem muito que ele possa fazer não, galera Essa é a verdade Cara, primogênito já é, tá? Primogênito quer dizer que simplesmente O título principal vai... O meu primogênio Ele vai herdar Agora... Quer ver? Já é, não é? Eu tenho quase certeza que já é Sucessão Aqui, ó Ele já é primogênito Não preciso mudar pra isso aqui, eu acho Ah, não Eu tenho que ter high... High... Crown mesmo Pra eu conseguir mudar pra cá Tá certo E além disso Eu tenho que ter primogênito A inovação de primogênito Certo? Que é aquela tecnologia lá Que eu mostrei Então, sem isso Não consigo fazer nada Olha Ficou grávida Tomara que não seja outro filho Os títulos já vão se dividir o suficiente aqui Ok Galera, quando o negócio se divide O bicho pega, tá? Vocês vão entender depois Vamos dar enforced damage aqui Thank you very much Vamos dar desband nesses caras Thank you very much E eu ganhei esse condado aqui, né? E se eu puder manter ele Eu quero manter ele Simplesmente vale a pena Acho que é um condado que vale a pena aqui Legal Eu tenho controle baixo Aqui, essa é outra mecânica Que eles adicionaram Pra aumentar o controle Daquela região, galera Eu preciso utilizar Meu Marshall, tá? Pera, what? Onde que o controle tá? Uma coisa muito errada aqui Onde que o controle tá baixo? De Salzburg mesmo Mas quando eu clico aqui Não parece que Salzburg tá baixo Não parece Tanto que eu consigo só clicar aqui Alguma coisa muito errada Esperar aqui mais um pouquinho Por que isso aqui tá pra mim? Será? Tá, mas não faz sentido Porque eu não consigo colocar ele lá Ah, agora sim Era um bug ali Tá demorando a atualizar Então agora eu consegui colocar Meu Marshall lá Ele tá trabalhando Pra aumentar o controle Daquela terra pra mim Pra que eu consiga extrair O máximo possível dela, galera Então é isso, basicamente Posso declarar algumas guerras Não me interessa muito O que que você quer? Eu posso usurpar os títulos desse cara? Vamos fazer isso, né, galera? Provavelmente vai custar dinheiro Hello there Pera Pera What? Tá falando que eu posso usurpar Ah, custa 250 Ok Eu tava procurando o custo ali Não tava achando Esse jogo é melhor que Civilization 5, 6? Cara, é diferente É difícil falar se é melhor ou pior Eu posso dizer se eu gosto mais, tá? Eu gosto mais No geral É o melhor? Não sei Eu gosto mais Eu gosto mais Você tá... What? Ela perdeu O neném Oh, não Em rega O primeiro filho herda O maior claim Você, o duque Ele é educado É, tipo isso O jogo perdeu um pouco Da arte dele Parecia uma pintura medieval Agora está normal Triste Mas acho que foi um mal necessário Talvez foi só pra escolher Eu não gostava mais das artes Cara, eu gostei muito mais da arte agora Pra ser muito sincero Pra mim Cruzeiro eles ganham demais aqui Tipo Tá muito melhor Isso é a minha opinião, galera Obviamente Cada um tem uma opinião Comentar a velocidade Que agora eu dependo de tempo passar aqui Esse cara aqui O problema é essa aliança com a Bavaria, né? Invite pro conselho O que você quer me colocar lá De Marshall Cara, de Marshall Eu não estou afim, não Bom, na verdade pode ser Eu acho Acho que não faz diferença, não Desde que ele não me coloque Pra liderar tropas Né? Eu acho que não faz grande diferença, não Deixa eu ver meus knights aqui Esse cara aqui Eu preciso recrutar ele Quanto de grana? 50 É muito caro recrutar esses caras Tá vendo, galera? E esse cara aqui é um knight Excelente Excelente Talvez eu pudesse dar um título pra ele De vez em quando Você quer dar títulos Ao invés de recrutar diretamente Às vezes isso faz sentido Não é o caso agora Porque eu não tenho títulos a mais Mas Você pode usar isso Como arma pra recrutar pessoas Tá? Você vai ali Dá um pedacinho de terra pro cara E fala Oh, fica aí que é nóis Eu preciso de 250 de dinheiro Pra conseguir usurpar Todos os títulos desse cara Eu vou fazer isso, né? Acho que vai valer a pena Mas não por enquanto Ok Eu preciso declarar guerra Nesse cara aqui Com certeza eu preciso Deixa eu ver se o Papa Me daria um claim dele Não Por muito pouco Inclusive Por muito pouco Poderia pegar o Duque de Carinthia Aqui, tá vendo? Seria lindo Mas não adianta também Eu pegar o Ducado inteiro Porque eu preciso de territórios Pra fundar o reino E daí tem os Ducos Abaixo de mim Senão não vai ter jeito O que esse cara aqui Tá fazendo? O que eu descobri dele? Catarinismo vai aparecendo Do Cado da Transilvânia Ou vai aparecendo Do Cado da Transilvânia Eu vou converter Pra Catarinismo? Definitivamente não Sorry, mas não Não vou ser herége, não 5k de Exército É muita coisa O que aconteceu? Você criou o claim Pra mim, né? Uau Por 210 Ducados Num Ducado inteiro Eu não posso segurar 3 Ducados, galera Você pode ter no máximo 2 Cara Esse maldito Só faz isso Quando eu não posso Tá? É incrível Porque dá vontade De pegar o Ducado inteiro Por que não? Todo mundo vai me odiar Mas por que não? Ducado inteiro É o Ducado inteiro, né, galera? Ducado inteiro É lindo Nós Vamos Pegar o Ducado inteiro E o que eu vou fazer É simplesmente pedir dinheiro Aqui do padre Ô padre Dá grana aí É nóis Beleza Obrigado, padre Eu tava precisando De uma grana mesmo E agora, galera Eu preciso declarar Essa guerra, né? No Ducado inteiro Ao invés da cidadezinha Só Ducado inteiro Custa 180 pontos De prestígio Coisa que eu não tenho ainda O que eu vou fazer, então Seja bem-vindo Quem se inscreveu agora Senhor Ares Seja bem-vindo, meu querido Tamo junto, cara Obrigado pelo follow aí, cara Como vai você? Tá curtindo cruzeiras? Como é que estão as coisas aí? Aqui tem 2k e 100 de exército Obviamente ele tem a mesma quantidade de exército que eu, né? Obviamente Provavelmente tudo Exército bem mais qualificado, inclusive, né? Quase certeza que exército bem mais qualificado O que dá vontade de aumentar a minha quantidade de exército aqui Mas por enquanto não posso Tô melhorando a relação com ele 70% de aumentar a opinião Vamos tentar? Ganhei os vídeos de opinião Então tá beleza Eu posso, inclusive, parar esse esquema aqui Cadê? Intriga Esquemas Cadê? Realmente não sei Whatever Eu queria fazer um fist Isso aqui me dá a quantidade de prestígio necessário Pra declarar guerra nesse cara 180 Isso aqui é 90 180 Oh God Prestígio Prestígio Tudo tranquilo Tá curtindo o Crusaders? O Ares? Como é que tá as coisas? Já testou? Como é que tá? O jogo já foi liberado na Steam? Não O jogo vai ser liberado na Steam amanhã, cara Precisar melhorar as diferenças e ver qual eu curto mais Cara Declarar essa guerra aqui vai depender do seguinte Vai depender de qual Eu já expliquei isso, né? Basicamente é isso De qual lado a Bavária vai entrar Se a Bavária entrar do meu lado Guerra ganha Se a Bavária entrar do outro lado Guerra é difícil Esse território aqui é horrível pra se guerrear Brilliant Strategy? Sério? Uau Tudo bem que ele é horrível Mas uau Mas boa, boa, boa Brilliant Strategy é boa Beleza Deixa eu colocar esse cara aqui Esses lugares aqui são horríveis pra se fazer Seed, galera Isso aqui é um Baronado Baronado Cidade Vamos trocar Vamos fazer Raze aqui Ok Vamos tentar, galera Seja Ah não Ainda não tenho a quantidade de prestígio necessária Falta um pouquinho aqui Vamos esperar mais um mês Mais um mês a gente consegue declarar E tem a opção da Bavária não entrar na guerra Eu acho que ela vai entrar, tá? E geralmente ela entra como defensiva Geralmente Eu acho que ela vai entrar E ela vai entrar como defensiva Quase Certeza Quase certeza Vamos chamar o cara Oh Não Não Menos 6 De opinião Fala sério Você não gosta de mim? O cara gosta menos 24 Fala sério Que azar, galera Tudo bem Eu vou ter problemas Ah 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 Uia Nasceu uma menininha aqui que é quick Isso é bom É muito azar, galera Fala sério E agora ela entrou contra eu, certo? Não Ela não entrou na guerra Tá ok Manteve relação comigo Boa Ok Tá ok Eu Eu aceito Deixa eu ver quem tá liderando isso aqui Vou colocar esse cara aqui que é Infinito Tá A Bavária entrou na guerra Ela entrou na guerra contra a minha pessoa Obviamente ela entrou na guerra contra a minha pessoa Ela tá vindo pra cima de mim, né? Não, não tá não Desviou Talvez esteja Oh, bota Ele vai correr atrás de mim Ai, corre gritando Não Filho da mãe Ah Eis a questão, né? Quero eu Perder um monte de exército aqui Lutar numa posição desfavorável Acho que a resposta é não Não quero não Quero eu bater em retirada mesmo Vamos bater em retirada e é isso Porque tem todo um exército bávaro ali pra brincar ainda Não 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 suicide seu exército Pelo amor de Deus A pior coisa que você pode fazer na vida É suicidar esse exército aí Oh, crap Velho, os caras estão suicidando os exércitos IA sendo IA, né? Os caras automaticamente vêm pra cima Eu quero Você Ok Continua aquele trabalho ali Preciso de um Chancellor Gostaria que fosse Alguém, algum corpo Você, talvez, pra gostar mais de mim ainda Perfeito, fica aí E por enquanto é isso Tá, o que vai acontecer, galera? Eu vou ter que sumonar mercenários aqui Não tem como, tá? E como que funciona a mecânica de mercenários agora? Basicamente, o que eu faço é Eu dou um dinheiro pros caras E eu sumono um monte de exército E aparentemente eu não tenho Não tenho grano suficiente Esse cara aqui custa 238, por exemplo Falta um pouquinho de dinheiro Ok, a gente vai fazer isso A gente vai esperar Aqui a gente tá sem supply Não tá legal, não Deixa eu ir Andar igual a barata tonta Pra lá e pra cá Repara que eles dão a volta lá fora Tá vendo, galera? Eles não pisam no meu território Tá vendo? O que que eu vou fazer? Vou lá atirar O Duque da Bavária Uou Pera, não Gostei desse movimento aí E a menininha cresceu Virou a Forte no Builder E ok Vou ficar aqui pra fazer reforço Os caras existiram de mim Tá vendo? O negócio aqui tá pesado Cid aqui tá indo Na velocidade da luz Eles vão lá no meu território Fazer Cid lá Eles vão lá na minha capital Eles fizeram um Cid em dois lugares lá diferentes agora Boa Cid e A Vamos lá me defender agora Importante Esperar esse cara chegar Forcer uma batalha aqui Porque tá defensivo pra mim, né? Terreno Tem mais soldados Tudo mais Então Isso aqui é uma boa batalha Que pena O cara da Bavária não ter entrado, galera Foi muita pena Meu Você ficou preso Oh, não Prenderam o cara Meu filho, será? Tá bom Vai lá O ato que eu posso Vou go wrong Você tá grávida de novo? Ok 37% Acho que isso aqui é nossa, galera Sinceramente, acho que isso aqui é nossa 0.6 2.3 Agora de Cid Tá vendo? Muito rápido Eu posso Aumentar isso aqui usando um Rook Basicamente Eu tô pedindo pra esse cara Aumentar Eu acho que eu vou aumentar a taxa Porque ele não contribui com nada Tá vendo? Talvez com leves Ah, vamos com taxa mesmo Acho que taxa é melhor Modificar seu contrato aí Utilizando isso Isso tá ok Meu vassalo Lindo Eu posso usurpar isso aqui Eu tenho grana suficiente agora Mas eu vou esperar um pouquinho O que que tá rolando? O que que você quer? Minha última chance Ah, você tem alguns clãs aqui Que você gostaria de ser A minha mãe, inclusive Minha mãe tem um monte de clãs aqui Deixa eu até ver um desses clãs aqui Mãe, peraí Vou colocar o mapa aqui pra cima Nossa, um monte de clãs espalhado Tem no reino da Hongria inteiro Tem em Veneza também Tá, mãe É... Peraí Vem cá Deixa eu clicar aqui Eu consigo Te dar um título? Não É, mãe Sorry Não vai rolar não Já expandiu bastante Um ar Que é nóis Acabei de ler um artigo sobre o que? O interessante mesmo Dos vikings Ah, tá Clã é o reino da Hongria Por enquanto não dá, galera Adoraria Mas por enquanto não dá Tem que dar uma segurada aqui Velho, os caras estão com o meu vassalo preso ali Não tá legal isso não Ok 44%, ok Tem que tomar muito cuidado aqui Pra não forçar a batalha inútil Deixa eu ver o que esses caras vão fazer Vocês vão tirar aquilo ali? É sério isso? O cara não quer vir comigo Fala sério Vê se eu consigo fazer essa cija aqui rapidão O que foi? Von Bamberg Que é meu filho, certo? Não, meu knight O que você quer? Tem uma possibilidade de aprender Eu vou ganhar 100% de estilo de diplomacia Ou ele vai perder 50% de renome Certo? Não, a dinastia inteira vai perder 50% de renome Eu vou ganhar 24% de estresse Não é uma boa, né? 25% de diplomacia em lifestyle Isso que é bom Vou começar um esquema pra matar esse cara Meio que não quero Meio que não quero Mexi isso pra lá 50% de estilo de diplomacia Eu vou ganhar um 20% de deserdado Cara, quem que é você? Sei lá O Henrique vai ganhar o 20% de deserdado Vou perder sem deduzir opinião Mas a dinastia vai ter renome Ok Renome pra dinastia A gente faz essa castragem aí, né, galera? Oh, God Os caras estão Você vai precisar de mim aí, né Eu acho Ou você ganha essa batalha aí, será? Nasceu Uma filhinha Boa É nóis E é isso A duquesa vai morrer Oh, não A duquesa morreu Não Ok Eles olham isso Deixou a minha filhinha Tá bom É isso Vamos Educar ela Deixa eu achar alguém aqui Que poderia educar ela Pode ser essa corteira aqui mesmo Educa ela aí Que é nóis Deixa eu fazer essa seed aqui Eu não vi se a gente perdeu Ou ganhou a batalha Espero que a gente tenha ganho Se a gente perdeu Vai ser bem ruim Deixa eu pausar aqui O que aconteceu Social manipulation Não, eu não gosto disso Social manipulation Não é legal Vou ganhar Um Wichook Ok Wichook É de qualquer jeito É meio que isso Breva Se bem, eu vou clicar Esse cara aumentou a opinião de mim E eu vou Não, eu vim com S-Clan Cadê? Blackmail Eu já ganhei o Wichook? É isso? Não, eu não ganhei não Ah, ele ganhou em mim Oh crap Eu fiz caquinha Mandei mal aqui agora Combaronado Vou fazer seed aqui também O cap de ocupação Ainda tá bem longe, né galera Eu posso fazer 100% aqui De ocupação F pra prestar Respeito, é tipo isso Mas em compensação Eu posso arrumar Uma Um casamento agora, né Não, eu me arrumar Um casamento, vai Pronto, isso aqui é melhor Agora nós vamos buscar Algum casamento Da hora aí, galera Ou seja, por aliança Ou seja, pra fazer Filhos gênios Ou qualquer coisa do tipo Eu poderia Casar com uma gênia E tentar fazer Ter filhos gênios, né Seria bom Por exemplo Essa mulher aqui, ó Ela é lowborn Tudo mais Mas ela é gênio Então a chance de ter um filho gênio Seria grande O problema é Perder Prestígio, né O jogo tá parecido com Elevado de Imperator Home Definitivamente não Ele tá bem a cara De Crusader mesmo Crusader King Isso aqui Ok 65% Vou fazer Cid aqui agora E depois a última Cid ali embaixo E Gigi Inclusive Eu não estou casado Eu sei Tem um perk Boa Eu quero Isso aqui é ótimo Pra falar a verdade Defensive Negotiation Mas do CalConcurs É maravilhoso, né Do CalConcurs É maravilhoso Ok Eu quero Vender alguns caras Aqui pra eu ganhar grana Vamos vender você Eu acho Cadê o outro? Queco, CK Tá aparecendo Adivinha o que? CK Isso aí Ah, o gráfico Tudo bem O gráfico tudo bem Porque é a nova Engine deles, né Galera Caramba, galera Eu me interstim aqui O tempo já passou Precisamos encerrar Nosso episódio Aquele abraço do app E até mais Tchau, tchau